Você que nos perguntou como usar o BIP em nossas vidas, primeiro vamos esclarecer o que é BIP, está na questão 886 do livro dos espíritos e diz o seguinte, que benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Olha, o importante é não termos que utilizar o BIP, é sermos o BIP o tempo todo, é sermos sempre benevolente para com todos, sermos indulgentes para com as faltas alheias e perdoar as ofensas que nos vierem. Veja você, se eu faço isso, se eu procuro realizar a benevolência, a indulgência e o perdão permanentemente, eu não preciso usar, eu já sou assim, eu já sou benevolente, indulgente e pratico o perdão das ofensas. É importante também saber que quando eu pratico o bem ou a benevolência, a indulgência e a indulgência e o perdão, eu estou me livrando dos ressentimentos, eu estou me livrando das mágoas que podem me dar problemas sérios no meu órgão físico dentro das condições terríveis de pressão que o ressentimento, a mágoa e o não perdão produz em nós. Então tudo isso, no fundo, é para o nosso benefício. Porque se eu sou benevolente, se eu sou indulgente e se eu perdoo, eu estou um passo à frente. Aquele que tem que usar é porque ele tem ainda que aprender essa proposta divina. Segundo o livro dos Espíritos, é a caridade, como entendia Jesus. Se eu estou buscando o Mestre Jesus, se eu estou querendo aprender com o Mestre Jesus, eu tenho que exercer isso, eu devo exercer isso. Veja que Jesus nos mostrou, ele foi benevolente, indulgente e nem precisou perdoar porque ele não tem, não guarda ressentimentos, só perdoa. Quem guarda ressentimentos mágoas, esses precisam perdoar. Quando nós não guardamos isso, nem precisamos perdoar, porque todos já estão perdoados pelo nosso entendimento superior da vida. Olha, ninguém é perfeito, as pessoas falham mesmo, assim como eu também falho, como você também falha. Então como eu vou exigir dos outros, perfeição se eu ainda não tenho. Então, guarde bem, minha irmã, que é importante você não ter que usar o BIP, mas você ser o BIP permanentemente. Isso vai ajudar você em muitas situações da sua vida, porque você vai observar o quão é importante sermos usuários dessas benesses divinas que estão guardadas em nós e que nós precisamos dinamizar, que precisamos colocar para fora. Então, muitas vezes, uma prática da benevolência, da indulgência e do perdão é um abrir desse tesouro imenso que temos dentro de nós, que é o reino de Deus, como nos disse Jesus.